e aí eu tô saindo com você espero que você quer falar para o salva do bairro canal quer falar sobre motos galerinha popzinha horário de rush escorredor da vida pai essa é a moto do dia a dia galera e essa é a moto muito boa muito leve existem outras né essa aqui é a melhor como é que vocês estão galera espero que tudo bem né que comigo também está tudo certinho graças a deus e é isso aí e pop vizinho aqui os corredores e e e e e e e e e não deu para passar o mundo aqui devagarzinho 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 e esses caminhão e ônibus atrapalha tudo velho é um saco é bem engarrafado vocês estão vendo aí né é bem engarrafado mesmo jogar para cá mas aqui também tá ruim aí a gente volta para cá essa é a vida do motoca e que não vai e será que é que vai e aí não vai não e aí e o mal guardar aqui que esse corredor aqui a gente não passa não rapaz acho que até passa mas eu não vou me arriscar não é isso aí galerinha e aí na ninjinha 250 aqui atrás e aí pelo farol já sei eita essa fumaceira aí da nada esse carro aí na frente aliás não era nem dia 250 era era pcx cara e a leva pcx lá desinvestada pela direita e aliás pcx e pronto engarrafamento é só ali naquela via né aqui agora tá ali ó e a gente tá chegando no inverno ele tá começando a bater aquele friozinho isso me lembra do sul do brasil a viagem que eu fiz cara muito bom ter experiência sabe você viveu as experiências e você lembrar delas poder falar sobre elas e o quanto elas que fizeram crescer como pessoa é bom demais cara e as viagens de moto é pura experiência sabe é muito bom velho é muito bom velho é muito bom cara esse friozinho tá lembrando né a experiência que foi viajar de moto pelo sul do brasil em salvador até o sul do brasil e depois voltar lá é foi bom demais cara sabe muito feliz cara com essa trip com todas as tripes que eu faço né mas essa em especial foi a última e foi a mais longa também né atravessar o brasil de norte a sul foi sensacional sensacional mora aqui por ladinho ai mas mas é isso você tá pensando já nas próximas tripes aí né tem uma que a gente tá pra fazer por agora mas tem essa questão da pandemia aí que a gente tem que tá analisando também né porque se as coisas estiverem fechadas tal não vale a pena né não vale a pena né e também questão de segurança né tá acompanhando aí pra ver se vai dar pra fazer ou não mas vai ser uma trip pequenininha né de três dias bem rápido né bem rápido né mas trip é trip né independente da quantidade de dias o importante é viajar é o agarrafamento que tá indo lá pra região metropolitana o pessoal quase todo dia faz esse essa blitz aí né e é praticamente esse horário né seis horas sete horas mais ou menos isso aí e um para tudo sabe para tudo que é um horário um horário de rush né muita gente voltando do trabalho se deslocando e aí para tudo galera eu não sei se vocês estão percebendo ou se tá acontecendo isso mas o meu microfone ele possa ser que esteja chiando um pouquinho aí né por conta do vento é um dos lados ele é estéreo né um dos lados a espuminha eu perdi cara caiu em algum lugar e eu eu vacilei não percebi né então um dos lados tá sem a essa espuminha né então possa ser que esteja fazendo eixado de vento eu vou ver se eu consigo encontrar certo ela ou improvisar uma espuma pra tá colocando é pensei até até fazer isso hoje né mas aí tava tive que adiantar e não acabei não fazendo tava pensando em cortar a espuma do de uma esponja de lavar prato né aquelas amarelinha pegar uma esponjinha nova e cortar aquela parte amarelinha e fazer o furinho para colocar o microfone se eu não conseguir se eu não conseguir achar cara um pretinho que seja mais bonito eu vou botar esse mesmo né porque o negócio é ter uma espuma pra diminuir né o o chiado do vento né aí se vocês estão escutando aí esse chiado é por conta disso mas não se preocupem que a gente vai resolver isso tá galera eu vou finalizando o vídeo espero que vocês tenham curtido aí certo popzinho aí nos corredores o papo que a gente bateu é vocês curtiram deixa o like compartilha se inscreve no canal como eu sempre falo deixa no comentário o que vocês estão achando aí certo o feedback de vocês é muito importante pra mim pra eu tá implementando e crescendo o canal junto com vocês se vocês quiserem ajudar o canal também de alguma forma pode estar se tornando membros do canal tem um link na descrição do vídeo aí que tá explicando melhor então dá uma olhadinha aí é que é muito bacana isso aí tá e é sigam no insta a gente posta muita coisa bacana lá no insta dá uma olhadinha que vocês vão curtir beleza valeu então abraço fiquem com Deus e fui e aí